Eu descobri, vou esplanar, esse dom que elas tem Descobri, vou esplanar, esse dom que elas tem As mina de SP Tá tudo sentado, tá do, tá do, tá do bem Ela me falou que é santa no calor de 30 graus Ela me falou que é santa no calor de 30 graus Ô Santinha, venha, 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 Mais velha, piroca no chão da novada, 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 novinha É piroca no chão da novinha É piroca no chão da novinha Eu descobri, vou esplanar, esse dom que elas tem Descobri, vou esplanar, esse dom que elas tem As mina de SP Tá tudo sentado, tá do, tá do, tá do bem Tá do, tá do, tá do, tá do, tá do, tá do bem Tá do, 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 tá do bem Ela me falou que é santa no calor de trinta graus Ela me falou que é santa no calor de trinta graus Ô, santinha, venha, 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 venha a bençoar meu pau Pra não falar que dói, eu boto só a cabecinha Pra não falar que dói, eu boto só a cabecinha É piroca no cu da mais velha E piroca na chota, novada, 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 novinha É piroca no fundo mais velha Piraca no chacado novinha É piraca no cu da mais velha Piraca no chacado novinha Piraca no chacado novinha